Tá os dois família, um respondendo o outro Salve família, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite, não sei de que hora vocês estão assistindo esse vídeo Galera, vídeo de hoje, mais um de campeada família, já que eu não tô podendo sair pra fora de casa e levar a quentura Resolvi vir hoje aqui pela parte da manhã bem cedinho, trazer o Campina pra gravar um videozinho pra vocês família E já fazia um tempinho que eu não andava com ele família, fazia uns 4 dias, eu acabei adoecendo aí, pegando uma virose aí, uma gripe Mas já tá tudo certo família, já procurei uma unidade de saúde, já peguei uns remédios já E agora é só descansar família, só descansar que se Deus quiser eu vou ficar bom E por enquanto eu não tô podendo levar a quentura família, então trouxe esse videozinho de campeada aí Mas os de gaiola família, não se preocupa não, que assim que eu melhorar, é como eu já falei pra vocês família Vai ter muito conteúdo de gaiola tá, então não se preocupa não E o Campinazinho tá como família hoje aí ó Não sei se o solto vai aparecer aqui Falei neles família, já tô escutando eles chamando aqui por perto Vamos aguardar aí né família, vamos ver se eles vão passar pra dar uma fogueada aí no da gente E olha como ele tá aí família ó Tinha um chamando família por aqui por perto, mas até agora não resolveu aparecer não E olha como ele tá aí ó Bastante esperto Vou estar aguardando família pra ver se o solto vai querer passar aqui né Há tempo que eu escuto ele chamando, mas tá chamando só por longe mesmo Ainda não apareceu por aqui não O da gaiola tá chamando muito, então se ele passar por aqui de novo Provavelmente talvez ele passe aqui na gaiola né família Se ele escutar, com certeza ele desce Invernozão chegou aí galera E tão tudo entrando em ordem família, tão tudo ficando fogoso Principalmente por causa dos ninhos né família Tão fazendo ninhos aí Ele já era família, pra tá cantando na mão É porque eu parei um pouco de andar, acabei adoecendo como eu já falei pra vocês Mas teve umas vezes que eu andei com ele aí família Ele quis cantar já na mão No mato também galera Sem ver o outro sabe, sem ver o solto Na maioria das vezes que ele cantou Nos outros vídeos aí Vocês viram que foi na raiva do solto O solto chegou perto da gaiola e ele começou a açoitar na cara do outro Mas eu quero fazer ele cantar sem o outro tá por perto E de gaiola na mão família Capinazinho criado de novo, bem mansinho Tá bastante acostumado comigo já Come na minha mão E se Deus quiser família É só melhorar aí A gente vai deixar ele numa máquina Se Deus quiser Família O solto tá só chamando Ele tá num pé e no outro aí ó Mas não tá passando na gaiola Não tá vindo pra banda de cálice Estão ali pra dentro do mato Eles devem estar de ninho né família Mas ele tá só chamando Respondendo o meu aqui Vamos aguardar aí pra ver se ele vai passar Vai aparecer por aqui né família Olha como é que o da gaiola tá aí ó O da gaiola tá ouvindo ele família E olha como ele tá na gaiola aí família Eu não sei Ah família O macho tá aqui ó Chegou algum aqui ó Por isso que ele já tá assim na gaiola Olha o jeito família O macho começou a açoitar galera O solto ali ó E olha o jeito dele na gaiola família O macho tá só cantando galera O solto viu Tá só cantando família Ainda não dá pra mim ver onde ele tá Olha o da gaiola respondendo também família Show de bola galera Eu achei que ele não ia passar aqui Talvez ele esteja até de ninho aí família Ele não quer vir aqui Ele tá na copa da árvore Lá no topo mesmo família Não sei se é ninho que ele tá Não sei o que é Olha o da gaiola respondendo Show família Deixa eu só ir mais pra cá Pra ele não vir de vez E grudar na gaiola Campinazinho tá entrando em horta família Tá os dois família Um respondendo o outro Tá um respondendo o outro Chegou família Chegou família Não tá ele ali ó Tá ele ali galera ó Olha o jeito da gaiola aí Parecendo um brabo Ficar próximo aqui família Pra gente não deixar ele passar na gaiola né Família ele acabou voando A gente ficou próximo aqui Pra não deixar ele passar E eu acho que ele tá de ninho família Ele tá só indo e voltando Indo e voltando Com os gravetinhos família Acho que eles ainda tão fazendo O ninhozinho deles ali E é isso aí família Videozinho de hoje aí Puxadazinha com campina Peço perdão aí família Por não ter trazido o vídeo ontem Mas é porque eu tava mal mesmo Família Tava muito ruim mesmo Hoje eu dei uma melhorada E resolvi vir aqui pela parte da manhã Pra não deixar vocês Ser conteúdo né Domingão aí Show de bola né família Então é isso aí família O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou cuidar Que o sol já tá esquentando família E é isso aí Um ótimo domingo aí Pra todos vocês Tchau Tchau